A Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Amor do Pai e a Comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, minha irmã. Aniversariantes Parabéns para você que aniversaria nesta quinta-feira, dia 5. Parabéns a Ana Clara, Ariadna Oliveira, Amanda Desiré, Ana Beatriz, Cássia Souza, Eliano Barbosa, Fernanda Abreu, Dom Flávio Giovenale, 60 anos de idade. Parabéns, Dom Flávio, ele que é bispo lá da nossa cidade, Santarém do Pará, certamente deve já ter recebido um café da manhã, lá na Mais Sabor, junto com o pessoal da Rádio Rural também, que estão celebrando seus 40 anos de comunicação. Parabéns, Dom Flávio Giovanale. Franca Valcante, Geilson Albuquerque, Janaína Ferreira, Jailson Souza, Jéssica Oliveira, Carol Nascimento, Lucas Costa, Maria Zilda. Maria Zilda é secretária aqui na paróquia Nossa Senhora da Vitória. Parabéns, Maria Zilda. Milena Paula, Nájila Milhomi, Padre Raimundo Nonato, paroco lá da paróquia Menino Jesus. Padre Raimundo Nonato celebra hoje 59 anos de vida. Parabéns, Padre Raimundo. Paulo Ney e Raíl dos Fares. A vocês que celebram hoje o dom, o dom da sua vida, o dom da sua existência, parabéns. Vocês, celebrem essa vida agradecendo a Deus a sua existência. Celebrem essa vida porque vocês são abençoados por Deus. Vocês são agraciados pelo Senhor. Sobretudo quando vocês transmitem, quando vocês divulgam, quando vocês são motivados por essa bênção, vocês vão multiplicando na vida das pessoas a alegria, a felicidade, a justiça e a paz. Certamente quanto mais vocês fazem isso, mais vocês vivem com intensidade esse dom de Deus. Então parabéns, Deus me abençoe, Deus cubra a sua vida com suas bênçãos e suas graças.